Aí é o pedreiro, como não tem culé, vai ter que ser na mão Esse aqui é pedreiro, esse aqui é de enrolado, pensa no pedreiro bom É, papo a toda obra, aí ó Não tem culé, vai na mão Isso aí funciona da Mix, é Aí ó, o irmão virado E ligeirinho, ligeirinho demais na mão, olha É melhor que ir na culé, pensa Esse é o pedreiro da Mix, você tá pensando no que? Vai com a mão Ah, vai com a mão, não tem culé, vai com a mão Pensa no pedreiro Depois ele vai dar uma puxadinha com a régua, só pra fazer aquela E só, aí ó Esse é meu pedreiro É, papo a toda obra Aí ó Já tá virado Vai com a mão É, papo a mão, não tem culé, vai com a mão